Polícia Nacional Timor-Leste, PNTL, lhe use a secção Polícia Trânsito Município Dili a lau socialização con a Baleia Armas Brancas no Lei Código Estrada, bai estudante Foncira, Rússi Faculdade Engenharia, Universidade Nacional Timor-Loroçaiu, NTL. Socialização con a Baleia Armas Brancas no Lei Código Estrada, e a salão Audioterium Herra, Dili Sexta-feira, Loroci, Fulano Abril, Tine, Rio-Nrua, Rua Nolo, Ressinrua. Comandante Polícia Nacional Trânsito, Município Dili, Inspector Domingos Sarmento Gama, Ratedem, socialização con a Baleia Armas Brancas no Lei Código Estrada, onde prevê crime no acidente de tráfico. Comandante Polícia Nacional Trânsito, Município Dili, Inspector Domingos Sarmento Gama, observa estudante Foncira a entusiasmo na explicação. Hoje no Código Estrada, diretamente acompanha a Saida, mas atuí a lei de Arruca, então explicamos para Foncira diretamente. Então, tiramos o entusiasmo a turrona, ou de... rrona, ou de... halotuir, ler o ano bem, a coisa que lheu se tem a sensibilização de ano bem, o que está passando. Lheu, lheu, quando lheu Armas Brancas, decreto-lei número 5, de 2017, ele explica, lheu, lheu, quando lheu, onde se cidadão usa armas brancas, o rama ambon, niniambé, responsabilidade de crimine. Quando lheu, responsabilidade de crimine, para depois, carrega estudante Foncira, jovem Foncira, não é, mas que lheu, se cidadão usa lheu, lheu, rama ambon. Então, niniambé, responsabilidade de crimine, quando se cidadão, não é, carrega estudante Foncira, não é, usa o rama ambon de aquela. Mas quando lheu explica, tuir lei, niniambé, responsabilidade criminal, tuir lei, número 5, de 2017, e artigo 19 e 20, lheu, explica, quando lheu, responsabilidade criminal, vá, rama ambon, no mos, artigo marxais, ou arma branca, e a partir, lheu, explica, detalhe, que será, será roma, de que até a final, e está no, ainda, não é, nenhuma penalidade, nem, mas pena prisão, até, pena prisão, até, não é, e, tem um rato, tem um valor, ou tem um rato, tem um sanolo, lheu, para funcionar o público, será que é mais pior, que todas lheu, comparado com os cidadãos, vai, vai. Iha Fatihanes, é um representante, estudante do seu departamento, Engenharia Mecânica, Lucas Boa Vida, senti, lei ruane, importante, no bela, assegura ser na vida, estudante, cirajou, suba polícia, no instituição relevante, atuí, 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 explica, Clean, lheu, tan, con a valerruane, em primeiro, o gente, bastante relevante, será, no bemo, incomodante, e, o, 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 importante, o, porque, não é, importância, não é, em primeiro, ele, uma salva, ita na vida, não é, primeiro, não é, ah, hoje, ve, asum, cira, código, estrada, não é, esse, lucne, ah, e, ah, parte, idama, que, salva, e, tene, vida, e, vamos, ah, vela, a segura, saúdico, sim, pese, sim, hoje, ah, tempo, uma, que limita, para a comadanta, te explica, claro, con a bandinha, tópico, me vemos, bajou pessoalmente, ou seja, confusão para o nebe que cara que jatou, me veu, tem um tempo, caro que já tem palestra ruma, o tópico nebe, mas que não se sente, o que é expressão, nesse momento, participa em socialização, quase estudante na Ematos Lima Resim, meio-e-deapartamento, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Geologia Petróleum, Electrônica Eléctrica, Informática no Docente Sira. Reportagem Adasa Vieira, Televizão Timor Pos.